Para de chorar De marcar alguém só por prazer Por isso para de chorar Carrega no batom Abusa do verniz Põe os pontos no cis Nem Deus tem o dom De escolher quem vai ser feliz Para de servir De servir a tua felicidade Por isso para de sorrir Não abusas dessa hora Ela pode atrair O ciúme e a inveja Tu não perdas pelo demor E o seguir Tudo se vai por ela Papá 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 Ah, 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 ah... Obrigado por ter mostrado aqui aos meus colegas A diferença entre 14 anos E 14 anos Você é fantástica Obrigada Miriam Foste Excepcional Eu acho que nunca tinha visto Uma pessoa com 14 anos Com uma voz tão clara E tão madura Muitos parabéns Obrigada Miriam Escolheste uma canção linda Escolheste uma canção Bastante difícil também E cantaste-a Como se diria divinamente Porque Exatamente uma menina de 14 anos Escolher uma canção Desta de Rui Veloso E fazê-la tão bem Com tanta segurança Tão afinada Só posso dar parabéns Obrigada Muito obrigado Minha querida Não há dúvida Cantas bem Tens no entanto Com 14 anos Já muitos tiques Que eu gostava que não tivesses Nota-se que são tiques de bar E de Pessoas mais adultas Que não Ou seja Como é que eu tenho de explicar Ainda terás que encontrar A tua forma de cantar Descobrir-te É normal É normal Posso acabar É normal Ou não É normal E também sei Que Se por acaso Calhares Na categoria Que me for atribuída Vamos fazer um trabalho Excelente E a tua voz Vai ficar Muito Muito melhor E vai ser tudo Vamos encontrar A tua personalidade Posso-me já adiantar Que é um sim Ou não me podia adiantar também Podias era ter evitado Metade dessa palestra É um sim Obrigada Míriam Agradece à tua avó Foi ela que tinha de escrever Não foi? Vale a ter com ela ao palco Vamos lá todos Vamos lá todos Obrigada Parabéns Míriam Já passaste Mas é sempre bom Passar com quatro sims Quatro grandes sims Parabéns Obrigada Estão pronto Não é preciso dizer inconveniente Não foi inconveniente Sem palavras Muito bem Foi muito importante Pronto é para a próxima fase Sim Vou só pedir agora aqui Um grande aplauso para a Míriam Muito silêncio